Oi, tudo bem com você? E olha só, a Black Friday já tá quase chegando, falta pouquinho, a gente já tá bem perto, é dia 25 agora. Nas principais lojas, né, que a gente tá acostumado a ver, vai ter várias ofertas, promoções, cupons de desconto, vai ter muita coisa top, vai ter lojas que vai ter cashback, muita coisa legal. Mas, é aquilo, né, é muita loja, então a gente pode acabar perdendo alguma coisa. Se você não quer perder nada da Black Friday, vem pro nosso grupo VIP do WhatsApp ou do Telegram, o link eu deixei aqui na descrição do YouTube, tá bom? Você vê aí, vai ser o primeiro link, você pode escolher tanto o grupo do WhatsApp quanto do Telegram, que eu vou compartilhar nos grupos no dia da Black Friday, várias ofertas e promoções das principais lojas, as ofertas mais compradas e as melhores ofertas, assim você não vai precisar ficar procurando de loja em loja. Se você não quer perder nada e sair na frente, vem pros nossos grupos e compartilha com quem quer também. Se você quer ver mais vídeos de ofertas e promoções e aproveitar tudo, já curta, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo. Vem com a gente e não deixa pra depois, vamos aproveitar essa Black Friday, hein? Tchau, tchau e muito obrigada! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.